Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês uma plaquinha e a gente vai fazer um projetinho com ele, tá bom? Com essa plaquinha, essa aqui ó, vamos ver se ela vai ficar legal aqui no vídeo. Então, onde é que tá a câmera aqui? Essa plaquinha, ela é chamada de DK. Esse DK, que é uma plaquinha de desenvolvimento, né, baseada no Arduino, tem um microcontrolador aqui, né, do Arduino Uno. Tem algumas portas aqui e aqui. Aqui é para colocar um radinho, para fazer comunicação de internet das coisas, né. E aqui a gente faz a gravação. Bom, o primeiro passo é conectar as coisas, né. Então, eu tenho a plaquinha aqui, tenho o receptor aqui e eu precisaria usar um cabinho desse, ó, chamado de Jump. Então, no caso, um fêmea para ligar aqui, ó. E um macho para ligar aqui. Certo? Mas, por sorte, o que que acontece? A sequência aqui, ó, é igualzinha daqui. Então, eu vou ligar direto. Não vou fazer cerimônia não, galera. Então, aqui a sequência é Ground, VCC, que é a energia, né. E a porta lógica, que é dados. Então, eu vou encaixar aqui, ó. Olha só como é que ficou. Tá? É claro que é só para capturar o código. Isso aqui não vai ficar aqui, né. Depois, você pode pôr numa caixinha bonitinho. Pode colocar uma bateria aqui, ó. Encaixar uma bateria. Para você fazer, enviar comandos, enfim. Nesse primeiro momento, eu vou só capturar o código. Certo? Aí, eu preciso desse cara. O que esse cara faz? Esse aqui é o FTDI. Tá vendo aí, ó? FTDI. Isso aqui você compra baratinho. Mercado Livre, Ali. FTDI. Você vai encaixar esse cara aqui, ó. Na onde grava, né. Então, encaixa ele aqui, ó. Ficou assim, ó. Certo? E agora, eu vou ligar essa parte aqui no computador. E vou abrir a ideia do Arduino. Para eu capturar o código, tá? Aí, vocês vão ver agora a tela do meu computador. Então, galera, vamos utilizar esse controle da AOC de uma TV, né. Para capturar o... Eu vou pegar só esse botão power aqui, tá bom? Para a gente tentar ligar e desligar a televisão, tá bom? A TV é essa daqui, ó. Certo? Então, eu vou mostrar a tela do computador, né. E vou apertar o botão, vocês vão ver lá, capturando o código. É isso aí, pessoal. Eu abri aqui a ideia do Arduino, né. Abri aqui o programinha IR Receiver, certo? Escolhi aqui a placa Arduino Uno. Aqui vocês... No Windows deve estar a porta COM e o número. No Mac e no Linux é assim que fica, tá bom? Certo? Agora é só enviar o código para a plaquinha, ó. Estou enviando. Está carregando, ó. Está o status aqui, tá vendo? Está carregando. Ela está pronta, ó. Carregado. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Abrir o monitor serial, certo? Vou conferir aqui se está 9600, porque olha aqui, ó. É a porta de comunicação serial, está 9600. Então, aqui tem que estar igual. 9600. Então, agora eu vou apertar o botão do controle do aparelho. Vamos ver se ele captura. Vou apertar o botão de power. Apertei. Certo? O que eu vou fazer agora com esse comando grande aqui, ó? Eu vou copiar ele todo, certo? Vou colar no meu bloco de notas. Aí, galera. O que acontece? Agora eu preciso testar. Enviar esse comando para o climatizador lá. Para ver o que acontece. Aí, eu tenho que usar esse outro. Está vendo? Diferença que você vai ver que ele é um pouquinho mais claro aqui, ó. O emissor. Tá? Aí, eu vou ter que conectar as portas aqui. Mesma coisa. Eu teria que pegar um cabinho. Um jump desse aqui, ó. Mas, ele tem uma sequência que é a mesma aqui, ó. Mesma sequência. Então, eu vou ligar aqui, ó. É... Ground. VCC e porta de dados. Porta 9. Eu estou ligando aqui, ó. Então, olha só como é que ele ficou, ó. O emissor ficou assim. E o receptor ficou aqui. Nem vou mexer nele. Deixo ele quieto aqui por enquanto. Até eu ver se o código deu certo. Então, eu pluguei aqui. Ah, pode ser que não funcione? Pode. Por isso que tem que testar o código de infravermelho antes. Certo? Aí, se não funcionar, volta lá. Grava de novo o programinha. Grava... É... Tenta gravar novamente. O que que pode acontecer? Interferência. Como é luz... Infravermelho é luz. Se a gente não vê, não é um campo de visão humana, né? Ou a infravermelha. Se você grava por um celular na frente, você consegue ver ele acendendo tudo. Mas, é... Pode ser que a luz, nossa luz incandescente aqui, essas luzes de LED, elas influenciam, atrapalham na gravação. Então, o ideal, o ideal, era tampar ou apagar a luz e que era fazer a gravação do código, né? Esse é o mundo perfeito, digamos assim. É mais certeza que você vai copiar o código certo. Não funcionou, galera? Tenta pôr a mão por cima do controle e mandar o comando novamente até pegar o certo, tá bom? Então, ficou assim. Eu vou agora mostrar no computador a gravação do outro código. Então, pessoal, abriu o programinha, certo? Vou colar o código aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso apagar isso aqui, ó, que vem no começo do código, tá? Não é necessário. Então, eu apago. E tudo que tá negativo, eu tenho que remover, tá? Então, vou dar um Ctrl L aqui. Ops. O sinal de menos, eu acho que só tem nessa linha aí. E vou substituir tudo. Beleza. E agora... Vou deletar essa linha aqui de cima. Beleza. Agora eu vou colocar aqui, vou fechar a chave ponto vírgula. Tá pronto. Então... Então, eu copiei e colei o código aqui, desprezando aquele primeiro valor, que é um valor que não vai... Não é importante aqui, tá bom? Vou enviar isso aqui pra minha placa. O que ele vai fazer? Ele vai disparar o comando aqui, ó. Ele precisa de... Mil milissegundos... Pra... Pra disparar esse código inteiro, né? Ele é um código muito grande. Então, ele precisa desse tempo pra ele poder disparar o comando inteiro. Depois ele imprime na tela, botão 1. E aguarda 500 milissegundos. Certo? Então, eu vou apertar aqui, ó. Acendeu minha TV aqui. AOC. Nem vou mostrar pra vocês, tá bom, galera? Mas é isso. Eu sei que o comando já tá funcionando. Se eu quiser gravar outro botão, é lógico. Vou lá e repito o processo, né? Posso fazer um menuzinho aqui pra pessoa escolher. Tá bom? Mas é isso. Não tem segredo. Valeu, galera. Um abraço pra vocês.